Meteorológicos Livro 1, de Aristóteles, Audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Primeiro capítulo. Introdução. Falamos, pois, anteriormente sobre as causas primeiras da natureza e sobre todo o movimento natural, assim como da disposição ordenada dos astros segundo seu deslocamento de cima e os elementos corpóreos, quantos e quais são esses elementos, e ainda sobre a transformação desses elementos uns nos outros, bem como sobre a geração e a corrupção em geral. Resta examinar uma parte desta investigação, a que todos os nossos antecessores chamavam Meteorologia. São elas todas as coisas que acontecem segundo a natureza, mas uma natureza mais desordenada do que a do primeiro elemento dos corpos, no lugar mais vizinho do deslocamento dos astros, por exemplo, a Via Láctea, os cometas e as aparições que se inflamam e se movem, bem como todos os fenômenos que estabelecermos serem comuns ao ar e à água, e ainda, da Terra, todas as suas partes, formas e propriedades das partes, a partir do que poderemos examinar também as causas tanto dos sopros quanto dos abalos de Terra e todas as coisas que acontecem conforme os movimentos destes, fenômenos nos quais há aspectos que nos embaraçam, outros que de algum modo captamos em parte, e ainda a queda de raios, os furacões, os furacões de fogo e os demais fenômenos periódicos que ocorrem, todos, devido à solidificação desses mesmos corpos. Uma vez expostas estas coisas, examinaremos-se, do modo seguido até aqui, podemos dar alguma explicação acerca dos animais e das plantas, tanto em geral como em separado. Quando tivermos acabado de falar deles, teremos mais ou menos chegado ao fim de todo o intento que começámos no início. Tendo começado assim, falemos, pois, primeiro dessas coisas. Segundo capítulo. Alguns pressupostos da investigação. Como foram por nós anteriormente distinguidos, de um lado, um princípio único dos corpos, do qual se forma a natureza daqueles corpos que se deslocam em círculo e, de outro, quatro outros corpos que se formam através dos quatro princípios, cujo movimento dizemos ser duplo, um a partir do centro e outro em direção ao centro, sendo esses quatro corpos o fogo, o ar, a água e a terra. Aquele que se encontra na superfície de todos eles é o fogo, aquele que se encontra abaixo de todos, a terra e os outros dois têm entre-se a mesma relação que estes, já que o ar fica mais próximo que os outros do fogo e a água, da terra, e a totalidade do mundo ao redor da terra é constituída a partir desses corpos, dizemos que é preciso compreender os fenômenos que acontecem aí. Este é por necessidade continuo com os deslocamentos de cima, de modo que toda a sua potência é governada a partir daí. Com efeito. Daí todas as coisas tiram o princípio do movimento. Essa deve ser considerada a causa primeira. Além do mais, enquanto o princípio do movimento local é eterno e sem fim, mas está sempre no fim, todos aqueles corpos se diferenciam uns dos outros, em relação a lugares delimitados. Por conseguinte, é preciso considerar que, do que acontece nele, o fogo, a terra e os seus congêneres são causas enquanto matéria das coisas que se geram, pois designamos desse modo que subjaze e padece, enquanto, como causa da qual provém o princípio do movimento, é preciso considerar o poder dos corpos que se movem eternamente. Terceiro capítulo. Os quatro elementos. Retomando, pois, o que foi estabelecido desde o início e as distinções anteriormente mencionadas, falemos tanto da aparência da Via Láctea quanto dos cometas, bem como de todas as outras coisas que porventura lhes forem congêneres. Dizemos que o fogo, o ar, a água e a terra se geram uns a partir de outros e que cada um está presente noutro em potência, como acontece com as restantes coisas a que subjaz algo de um ano idêntico, em que se decompõem no final. Em primeiro lugar, poderíamos ficar em dificuldade relativamente ao chamado ar. Qual a natureza que lhe devemos atribuir no mundo que rodeia a terra e como está situado em relação aos outros a que chamamos elementos dos corpos? Com efeito, não se desconhece o tamanho da massa da terra em confronto com as grandezas que a rodeiam. Já vimos, através dos estudos astronômicos, que é muito mais pequena do que alguns astros. Quanto à natureza da água, não a vemos constituída de maneira isolada, nem é possível que esteja separada do corpo situado à volta da terra, como, por exemplo, entre as águas visíveis, dos mares e dos rios ou de alguma não manifesta para nós que houver nas profundezas. Já o intermediário entre a terra e os últimos astros, é preciso considerar se é algum único corpo quanto à natureza ou mais do que um, e se mais do que um, quantos e como se delimitam nesses lugares. Dissemos antes, acerca do primeiro elemento, o que ele é quanto à sua capacidade, e por que é que todo mundo onde se efetuam os deslocamentos de cima está pleno desse corpo. E essa opinião não somos só nós que por acaso temos, mas ela parece ser alguma concessão antiga, dos homens de outrora. Com efeito, o chamado éter recebeu essa denominação no tempo antigo, denominação que Anacháboras, parece-me, acreditava significar o mesmo que fogo, pois acreditava que as regiões de cima estivessem plenas de fogo e ele costumava chamar éter a potência de lá, o que está corretamente considerado. Com efeito, os antigos parecem ter julgado que o corpo que sempre corre é também ao mesmo tempo algo de divino por natureza e decidiram chamar éter a tal corpo, achando que não é idêntico a nenhum dos corpos que existem entre nós. De facto, há que dizer que não é uma vez, nem duas, nem poucas, mas ilimitadas vezes, que retornam às mesmas opiniões surgidas entre os homens. Os que dizem que são fogo puro, não apenas os corpos que se deslocam, como ainda o que os circunda, e que o intermediário entre a Terra e os astros é ar, se considerassem o que está hoje suficientemente demonstrado através das matemáticas, provavelmente abandonariam essa opinião infantil. Com efeito, é demasiado simplista considerar que cada um dos astros que se deslocam é de tamanho pequeno porque assim nos aparece, a nós que observamos daqui. Já falamos sobre isto antes, nos estudos sobre o lugar de cima. Mas demos a mesma explicação agora também. Se os intervalos entre os astros estivessem plenos de fogo e os corpos também fossem constituídos de fogo, há muito que cada um dos outros elementos estaria destruído. Todavia, tão pouco podem estar preenchidos pelo ar somente, pois o ar excederia em muito a igualdade de proporção comum aos corpos da mesma ordem, e isso, mesmo se o lugar intermédio entre a Terra e o Céu estivesse pleno de dois elementos. Com efeito, a massa da Terra, na qual está incluída toda a quantidade de água, é uma parte, por assim dizer, inexistente perante o tamanho do que a circunda. E vemos que a diferença de massas não se produz com tal magnitude, quando, ao ser separado, se gera ar a partir de água, ou fogo a partir de ar. Mas é necessário que a mesma relação que existe entre tal pouca quantidade de água e o ar que dela se gera exista também entre todo o ar e toda a água. E em nada difere, se se disser que esses elementos não se geram uns a partir dos outros, mas que são iguais quanto à potência. Com efeito, segundo esse modo de pensar, é necessário que a igualdade de potência pertença à grandeza deles, como pertenceria mesmo se esses elementos se gerassem uns a partir dos outros. Que nem o ar nem o fogo preenchem, por si sós, o lugar intermédio, e, pois, evidente. Mas resta dizer, depois de examinar as dificuldades, como os dois, quero dizer, o ar e o fogo, estão situados relativamente à posição do primeiro corpo e por que causa o calor se gera nos lugares à volta da Terra a partir dos astros de cima. Falemos, pois, primeiro do ar, como estabelecermos, voltando desse modo a falar também acerca destes pontos. Se se gera água a partir de ar e ar a partir de água, por que razão não se formam por condensação nuvens no lugar de cima? Com efeito, seria adequado que tal acontecesse, ainda mais porque o lugar é mais distante da Terra e mais frio, já que não está tão próximo dos astros, que são quentes, nem dos raios de Sol que se refletem a partir da Terra, os quais impedem que se formem nuvens perto da Terra, ao dispersarem as condensações com o calor. Com efeito, as concentrações de nuvens formam-se onde já cessam os raios, por se cindirem na imensidão. Assim, ou não se gera naturalmente água a partir do ar todo, ou então, se se gera do mesmo modo a partir de todo o ar, aquele que rodeia a Terra não é apenas ar, mas como que vapore, por isso, condensa-se de novo em água. No entanto, se o ar todo, que a um tão grande volume, fosse vapor, a natureza do ar e da água pareceria exceder em muitos outros elementos, se de facto os intervalos entre os corpos de cima estão plenos de algum corpo, e é impossível que seja de fogo porque então todos os outros elementos ficariam secos. Resta que seja de ar e da água que rodeia a Terra toda, já que o vapor é uma secreção de água. Fiquem, pois, expostas desse modo as dificuldades sobre esses pontos. Mas falemos nós mesmos, dando simultaneamente explicações tanto em relação ao que vai ser dito como ao que acaba de ser dito. Dizemos que aquele que está no lugar de cima e até a Lua é um corpo diferente do fogo e do ar, ainda que, nele, uma parte seja mais pura e a outra seja menos nítida e apresente diferenças, sobretudo onde faz fronteira com o ar, isto é, com o mundo em redor da Terra. E como o primeiro elemento, assim como os corpos que se encontram nele, se desloca em círculo, a parte do mundo, isto é, do corpo inferior que lhe é sempre contigo a inflama-se, ao ser decomposta pelo movimento, e produz o calor. Devemos pensar o mesmo, ainda que partamos do seguinte ponto. O corpo que fica abaixo da rotação de cima, como que uma certa matéria que é em potência tanto quente como fria, tanto seca como úmida e que tem todas as outras propriedades que destas se seguem, torna-se etal devido a um movimento e a uma ausência de movimento cujas causa e princípio anunciamos anteriormente. No centro e à volta do centro está, pois, separado, o mais pesado e o mais frio, terra e água. À volta destes e contigos a estes, a área aquilo a que por hábito chamamos fogo, mas que não é fogo, pois o fogo é um excesso de calor e como que uma fervura. Mas é preciso pensar que, do que é por nós chamado ar, a parte ao redor da Terra é como que o úmido e quente, por ela evaporar e conter uma exalação da Terra, enquanto a parte acima desta já é quente seca. Com efeito, a natureza do vapor é algo de úmido e frio, enquanto a da exalação é algo de quente seco. E o vapor é em potência como que água, enquanto a exalação é em potência como que fogo. Para o facto de não se formarem nuvens no lugar de cima, deve, pois, considerar-se que a causa é esta, porque aí não está presente apenas ar, mas, antes, algo como fogo. E nada impede que a formação de nuvens no lugar mais acima seja impedida também por causa do deslocamento em círculo, pois necessariamente fluem todo o ar circular, aquele que não está englobado dentro da circunferência que torna regular a Terra, em consequência da qual a Terra é toda esférica. Com efeito, desde já é manifesto que a geração dos ventos acontece nos lugares estagnantes da Terra e que os sopros não ultrapassam os montes mais altos. Mas o ar acima dos montes flui em círculo pelo facto de ser arrastado com a rotação do Universo. Com efeito, o fogo está em continuidade, com o elemento de cima, enquanto o ar com o fogo. Por conseguinte, também por causa do movimento, o ar é impedido de se condensar em água, mas qualquer parte só que se torne pesada, pelo facto de o quente ser empurrado para o lugar de cima, move-se sempre para baixo, enquanto outras partes são levadas aos poucos para cima, juntamente com o fogo que exala, e, deste modo, continuamente, uma parte fique cheia de ar e a outra de fogo e cada uma delas torna-se sempre outra e outra. Acerca do facto de não se formarem nuvens no lugar de cima nem condensação em água e de como é preciso compreender o lugar intermédio entre os astros e a Terra e de que corpo está pleno, seja, pois, o suficiente quanto dito. Acerca do calor que se forma, que o Sol proporciona, convém tratar, antes, por ele mesmo e de maneira mais precisa, nos estudos sobre a sensação, pois o quente é uma certa afeção da sensação. Mas é preciso dizer, desde já, por que causa o calor se gera, uma vez que aqueles não são, quanto à sua natureza, assim. Vemos de certo, que o movimento é capaz de dissolver e de inflamar o ar, a um ponto tal que inclusive os corpos que se deslocam muitas vezes fundem-se de modo manifesto. Ora, só o deslocamento do Sol é suficiente para fazer que se produza o ardor, isto é, o calor, pois o deslocamento tem de ser rápido e não distante da Terra. O dos astros é, sim, rápido, mas distante, enquanto o da Lua é, sim, baixo, mas lento. Mas o do Sol possui suficientemente ambas características. E que o calor se forme mais junto com o próprio Sol, é lógico, se considerarmos o que é semelhante nas coisas que acontecem junto a nós. Também cá, o ar que fica próximo dos corpos que se deslocam por violência torna-se particularmente quente. E isso acontece com lógica. O movimento do corpo sólido dissolve-o sobretudo a ele. O calor chega, pois, até a este lugar por essa causa, bem como pelo facto de o fogo que podeia o ar ser muitas vezes dissipado pelo movimento dos astros e se deslocar, por violência, para baixo. Um sinal suficiente de que o lugar de cima não é quente nem inflamado pelo fogo são também as estrelas cadentes. Com efeito, não se formam lá em cima, mas embaixo, embora os corpos que mais e mais rapidamente se movem, mais rapidamente se inflamam. Além disso, o Sol, que é tido por ser maximamente quente, é manifestamente branco e não da cor de fogo. Quarto capítulo. Fenômenos atmosféricos luminosos. Feitas essas distinções, digamos porque causa, aparecem no céu as chamas ardentes, bem como as estrelas cadentes e os fenômenos por alguns chamados archotes e cabras. Com efeito, esses fenômenos, são todos o mesmo e aparecem devido à mesma causa, mas diferem pelo mais e pelo menos. O princípio tanto deles como de muitos outros é este. Quando a Terra é aquecida pelo Sol, é necessário que se produza a exalação, não simples, como acreditam alguns, mas sim dupla. Uma que tem mais o aspecto de vapor e outra que tem mais o de sopro. Uma é um vapor do úmido que se encontra dentro da Terra e sobre a Terra e a outra tem o aspecto de fumo da própria Terra, que é seca. E é necessário que, destas, a que tem aspecto de sopro se leve, devido ao calor, enquanto a que é mais úmida fique sempre abaixo, devido ao peso. E também por isso o que rodeia a Terra organiza-se deste modo. Em primeiro lugar, abaixo do deslocamento circular está o quente seco, o chamado fogo com efeito, é desprovido de nome o que há de comum a toda desgregação fumosa. No entanto, pelo facto de, entre os corpos, o desse gênero ser por natureza particularmente apto a queimar, há que usar assim os nomes, e abaixo dessa natureza, o ar. É preciso pensar que, qual um combustível, isso que acabamos de denominar fogo, estende-se pela esfera em redor da Terra, na sua extremidade, de modo que, em encontrando um pequeno movimento, queima muitas vezes, como o fumo. Com efeito, a chama, é uma fervura de um sopro seco. Assim, onde estiver em condições particularmente oportunas, a constituição deste tipo queima, quando for movida de algum modo pela rotação do universo. Mas já há diferença segundo a posição e a quantidade do combustível. Com efeito, caso o combustível possua largura e comprimento, vemos muitas vezes uma chama arder, como quando se queima o restolho num campo cultivado. Mas, caso se estenda só em comprimento, vemos os fenômenos chamados archotes, cabras e estrelas cadentes. Caso o combustível se estenda mais em comprimento do que em largura, quando lança como que centelhas ao mesmo tempo que queima, e isso acontece por inflamar-se paralelamente, em partes pequenas, sim, mas em direção ao princípio, chama-se cabra. E quando ocorre sim esse fenômeno, archote. Caso os bocados da exalação se espalhem tanto em pequenas partes como em muitos lugares, querem largura, querem profundidade, produzem-se os astros que parecem atirar-se. Em suma, às vezes, a exalação gera aquelas coisas, ao queimar sob a ação do movimento dos astros. Outras vezes, o quente é empurrado e excretado pelo ar que é condensado devido ao arrefecimento e, por isso, o movimento delas parece-se, antes, com uma projeção e não com uma combustão. Poder-se-ia ficar em dúvida se isso acontece do mesmo modo que a exalação situada debaixo das lucernas acende aquele está por baixo, a partir da chamada de cima, a rapidez disso também é surpreendente e semelhante a uma projeção, mas não como um fogo que se produz a partir de outro, ou se as suas carreiras são projeções de algum mesmo corpo. Ora, é plausível que seja devido a ambas as coisas. Com efeito, as estrelas cadentes tanto se geram desse modo, como a chama a partir da lucerna, quanto, em alguns casos, projetam-se por serem empurradas, como os caroços entre os dedos, de modo que as observamos caírem tanto para a terra como para o mar, quer a noite quer de dia, e quando o céu está limpo. E são projetadas para baixo pelo facto de a densificação que as rechaça tender para baixo. Por isso também os raios caem para baixo. Com efeito, a geração de todos esses fenômenos é não uma combustão, mas uma expulsão pela ação do empurrão, uma vez que todo quente é naturalmente constituído para deslocar-se, por natureza, para cima. Os fenômenos que se formam sobretudo no lugar mais alto ocorrem quando a exalação seca queima, enquanto os que se formam mais abaixo, quando a exalação seca é expulsa pelo facto de a exalação mais úmida se reunir e arrefecer. Reunindo-se tendendo para baixo, esta última rechaça, ao densificar-se, o quente projeta, o para baixo. Mas, dependendo da posição da exalação, isto é, conforme calhar que jaz em largura ou em profundidade, o quente desloca-se do seguinte modo, ou para cima, ou para baixo, ou para o lado. A maior parte das vezes, desloca-se para o lado, por se deslocarem dois deslocamentos diferentes, para baixo, por violência, e para cima, por natureza. Todos, os corpos desse tipo deslocam-se na diagonal. Por isso, também a maior parte do deslocamento das estrelas cadentes faz-se oblíquo. De todos esses fenômenos, é causa, como matéria, a exalação, enquanto, como aquilo que move, umas vezes, o deslocamento de cima, outras vezes, a solidificação do ar que se contrai. E todos estes fenômenos, produzem-se abaixo da Lua. Um sinal disso é a sua rapidez aparente, que é semelhante à rapidez de os corpos por nós projetados, os quais, por estarem perto de nós, parecem superar muito em rapidez os astros, o Sol e a Lua. 5º Capítulo Fenômenos Luminosos Noturnos no Céu Às vezes, à noite, quando o tempo está bom, vemos formarem-se no céu muitas aparições, como que fendas, fossas e cores sanguíneas. E para estas a causa é a mesma. Com efeito, já que é manifesto que o ar de cima se condensa ao ponto de se inflamar, e a sua combustão produz-se de maneira tal que, às vezes, uma chama parece arder e, outras, como que archotes e astros parecem deslocar-se, não é absurdo que esse mesmo ar, ao condensar-se, se colore com colorações de todos os tipos. Com efeito, a luz, transparecendo menos através de um meio mais denso, e o ar, recebendo um reflexo, produzirão cores de todos os tipos, mas principalmente o vermelho e púrpura, pelo facto de serem estas principalmente que aparecem a partir do ígneo e do branco, quando misturados em sobreposições, tal como os astros, ao nascerem e o porém-se, aparecem vermelhos, caso esteja imenso calor, ou sejam vistos através de fumo. A luz e o ar produzirão isso também pelo reflexo, quando o espelho é tal que recebe não a figura, mas a cor. Do facto de esses fenômenos não durarem muito tempo é causa a condensação, que é rápida. Quanto às fendas, pelo facto de a luz romper a partir de um fundo azul escuro ou negro, esta faz que pareçam ter alguma profundidade. E muitas vezes, a partir delas, caem também os archotes, quando o ar está mais condensado, porém, quando ainda está a reunir-se, parece uma fenda. De modo geral, o branco sobre o negro produz muitas variações, como a chama sobre o fumo. Mas, durante o dia, o sol impede, enquanto de noite, à exceção do vermelho, as outras cores não aparecem devido a uma semelhança de coloração. Acerca das estrelas cadentes, das combustões e ainda das demais aparições desse gênero, que produzem as aparições rápidas, é preciso, pois, assumir essas causas. Sexto capítulo. Os cometas, exposição e crítica da opinião dos predecessores, falemos sobre os cometas e sobre a chamada Via Láctea, discutindo primeiro o que foi dito pelos outros. Anachágoras e Demócrito dizem que os cometas são uma aparição conjunta dos planetas quando estes, por andarem próximos, parecem tocar-se uns nos outros. Já de entre os itálicos a que chamamos pitagóricos, alguns dizem que ele é um desplanetas, mas a sua aparição acontece de muito em muito tempo e ultrapassa pouco horizonte, o que sucede também ao astro de Hermes, pois, pelo facto de se elevar pouco acima do horizonte, deixa de ter muitas aparições, de modo que só se torna visível ao fim de um intervalo de muito tempo. Os que seguem Hipócrates de Cuius e o seu discípulo Hésculo pronunciaram-se de modo muito próximo, exceto que, dizem eles, esse planeta tem uma cauda que não é sua, senão o que, quando erra pelo lugar, toma, às vezes, porque a nossa vista reflete-se, desde a umidade por ele arrastada, em direção ao Sol. E pelo facto de, com o tempo, ser deixado para trás, sendo lentíssimo, esse planeta aparece a um intervalo de tempo superior ao de os outros astros, como quando aparece no mesmo lugar, depois de todo o seu círculo ter sido deixado para trás. Dizem ainda que é deixado para trás indo, quer para o norte, quer para o sul. Mas, no lugar entre as linhas do solstício, não arrasta água para junto de si, porque esta fica queimada sob a ação do deslocamento do Sol. Já quando se desloca para o sul, tem uma abundância de umidade desse tipo, mas, pelo facto de ser pequena a secção do seu círculo sobre a Terra e a que está abaixo ser muitas vezes maior, a vista dos homens não é capaz de se deslocar até o Sol, nem quando este se aproxima do lugar do solstício, nem quando o Sol está no solstício de verão, quebrando-se. Por isso, mesmo, nesses lugares ele não se torna cometa. Mas quando calha, que é deixado para trás indo para o norte, toma uma cauda, por ser grande a sua circunferência acima do horizonte e pequena a parte de baixo da circunferência. Com efeito, dizem que a vista dos homens chega, então, facilmente até o Sol. Acontece, porém, que todos eles dizem coisas impossíveis, algumas em comum, outras em separado. Em primeiro lugar, aqueles que dizem que o cometa é um dos planetas. Com efeito, todos os planetas são deixados para trás no círculo do zodíaco, enquanto muitos cometas são vistos fora desse círculo. Em segundo lugar, muitas vezes também surge, ao mesmo tempo, mais do que um cometa. Além disso, se possuem a cauda devido ao reflexo, como dizem asquilo-hipócrates, esse astro deveria, às vezes, aparecer também sem cauda, dado que, embora sejam deixados para trás indo para outros lugares, nem em toda parte possuem a cauda. Ora, na realidade, nenhum planeta é visto além dos cinco e estes muitas vezes aparecem todos ao mesmo tempo, elevados acima do horizonte. Mas, quer todos estejam visíveis, quer nem todos apareçam, pelo facto de alguns estarem perto do Sol, os cometas, não obstante, aparecem muitas vezes. E tão pouco é verdade que um cometa surja apenas no lugar para o norte, ao mesmo tempo que o Sol está no solstício de verão também. Com efeito, o grande cometa, aquele que surgiu no tempo do abalo de Terra e da irrupção da onda na Acaia, levantou-se a partir do oeste equinocial, e já se produziram muitos no sul. Quando em Atenas era Arconte o Cleio, filho de Mólon, surgiu um cometa pelo norte durante o mês de Gamélion, estando o Sol perto do solstício de inverno. No entanto, que haja reflexo a uma tal distância, eles próprios dizem que é impossível. Uma impossibilidade comum tanto a estes quanto aos que dizem que é o contacto é, em primeiro lugar, o facto de alguns dos astros não errantes também adquirirem cauda. E quanto a isso, não devemos apenas acreditar nos egípcios, embora estes o digam, pois também nós mesmos o observamos. Com efeito, um certo astro de entre os que se encontram no quadril do cão tinha cauda, ainda que tênue. Para os que fitavam os olhos nele, a luminosidade tornava-se indistinta, mas mais nítida para os que olhavam de seus laio. Para além disso, todos os cometas que foram vistos por nós desapareceram sem se baixarem, extinguindo-se aos poucos acima do lugar do horizonte, de modo que não deixaram para trás o corpo nem de um nem de vários astros. Mesmo o grande astro que foi lembrado acima apareceu no inverno, quando o tempo estava gelado, a oeste, estando o céu limpo, durante o ar contado de asteio, e não foi visto na primeira noite, como se se tivesse posto antes do sol, mas foi visto na noite seguinte, pois foi deixado para trás o menor tempo possível e baixou logo. A sua luminosidade estendeu-se a um terço do céu com a uma torrente e por isso foi chamado caminho. Elevou-se até a cintura de Orião e aí foi dissolvido. Todavia, Demócrito combateu insistentemente pela sua opinião. Com efeito, diz que foram vistos alguns astros a quando da dissolução dos cometas. Ora, seria preciso que isso acontecesse não algumas vezes sim, outras não, mas sim sempre. Para além disso, não só os egípcios dizem que também ocorrem encontros de planetas, quer entre si, quer com os astros não errantes, como nós próprios já vimos o planeta de Zeus juntar-se com algum astro nos gêmeos, fazendo-o desaparecer depois, mas sem se tornar cometa. Ademais, isso fica manifesto também pelo raciocínio. Mesmo se nos aparecem maiores ou menores, os astros parecem, no entanto, serem divisíveis, pelo menos sozinhos. Do mesmo modo, então, que, ainda que fossem divisíveis, ao tocar-se, não formariam nenhuma grandeza maior, assim, uma vez que, embora não o sejam, parecem divisíveis, mesmo juntando-se, não aparecerão nada maiores em tamanho. Fica, pois, suficientemente claro, por estes elementos, se não por muitos mais, que as causas alegadas acerca deles resultam falsas. Sétimo capítulo. Os cometas. Uma vez que, acerca do que não se manifesta a sensação, consideramos suficiente a demonstração pelo raciocínio quando a reconduzimos ao que é possível e a partir do que efetivamente se manifesta, podemos, acerca dessas coisas, assumir que acontecem principalmente do modo seguinte. Com efeito, foi por nós estabelecido que a primeira parte do mundo à volta da Terra, isto é, quando se encontra abaixo do deslocamento circular, é uma exalação seca e quente. Ora, essa exalação, ela mesma, e uma grande parte do ar que, abaixo dela, lhe está contigo e são arrastados à volta da Terra pelo deslocamento, isto é, pelo movimento circular. Deslocada, isto é, movida desse modo, essa exalação, onde calha que seja bem temperada, muitas vezes inflama, se, por isso, dizemos que ocorrem também as carreiras dos astros dispersos. Quando, pois, um princípio ígneo encontra, por causa do movimento proveniente de cima, tal densificação, um princípio que seja nem tão forte que se inflame rapidamente em grandes bocados, nem tão fraco que rapidamente se apague, mas suficientemente intenso e extenso, e quando, ao mesmo tempo, coincide que, de baixo, se eleve uma exalação bem temperada, isso torna-se um astro cabeludo, conforme calhar que o que é exalado esteja configurado. Mais precisamente, se se forma do mesmo modo por toda parte, chama-se cabeludo, sem comprimento, barbudo. Da mesma forma que um tal deslocamento parece ser o deslocamento de um astro, assim também a sua imobilidade parece ser a imobilidade de um astro, a qual é semelhante. Com efeito, o que se produz é mais ou menos como se alguém atirasse uma tocha acesa numa grande quantidade de palha ou aí lançasse um pequeno princípio ígneo. A carreira dos astros também parece ser semelhante a isto, pois rapidamente, devido à boa constituição do combustível, o fogo espalha-se ao comprido. E se ele permanecesse imóvel e não se consumisse, difundindo-se, aí onde maximamente se concentra o combustível, o princípio do deslocamento tornar-se o fim da carreira. O cometa é um astro deste tipo, como que uma carreira de astro que tem em si mesmo termo e princípio. Quando o princípio da condensação se dá, pois, no próprio lugar de baixo, aparece um cometa por si só. Já quando a exalação se condensa sob a ação de algum dos astros, ou não errantes ou errantes, devido ao seu movimento, um destes torna-se, então, cabeludo. A cabeleira não se forma junto aos próprios astros, mas, assim como se vêem os alhos à volta do Sol e da Lua seguirem-nos, apesar de estes últimos mudarem de lugar, quando o ar está tão densificado ao ponto de esse fenômeno se produzir abaixo do curso do Sol, assim também a cabeleira é como que um halo para os astros, exceto que este torna-se tal quanto a coloração devido a um reflexo, enquanto lá a cor aparece sobre eles. Quando uma tal aglomeração se forma, então, em relação a um astro, necessariamente se vê o cometa mover-se com o mesmo deslocamento com que o astro se desloca. Já quando se constitui por si só, vêem-se os cometas serem deixados para trás, pois tal é o deslocamento do mundo ao redor da Terra. Com efeito, o que sobretudo denuncia que o cometa não é um certo reflexo, como um halo, que se produz em combustível puro em direção ao próprio astro, e não, como dizem os seguidores de Hipócrates, em direção ao Sol, é o facto de que muitas vezes o cometa também se forma por si só, até mais vezes do que à volta de certos astros determinados. Acerca da causa do halo falaremos, então, depois, mas, acerca do facto de a constituição deles ser ígnea, é preciso considerar uma prova o facto de que, quando se produzem mais numerosos, assinalam ventos e secas. Com efeito, é evidente que se formam por ser tanta excreção desse tipo, de modo que necessariamente o ar é mais seco e úmido que se evapora e desagrega se é dissolvido pela grande quantidade de exalação quente, de maneira que não se condensa facilmente em água. Mas, falaremos de maneira mais precisa sobre esse fenômeno também, quando for o momento de falar igualmente sobre ventos. Quando, pois, os cometas aparecem concentrados em maior número, como dizemos, os anos fazem-se manifestamente secos e ventosos. Mas quando são mais dispersos e mais dificilmente distinguíveis quanto ao tamanho, tal não acontece, ainda que no mais das vezes se forme um excesso de vento, em duração ou intensidade. De facto, também quando a pedra, vinda do ar, caiu no anguaspótamo, caiu de volta depois de ter sido elevada pelo vento durante o dia, e ao mesmo tempo aconteceu que um astro cabeludo já tivesse surgido a oeste. E quando do grande astro cabeludo, o inverno era seco e com vento do norte a onda formou, se devido, aos ventos contrários, pois dentro do golfo dominavam o vento do norte, enquanto fora do golfo soprava um forte vento do sul. Ademais, durante o ar contado de Nicômaco, apareceu por alguns dias no círculo equinocial um cometa, que não tinha nascido no oeste, com o qual coincidiu o vento surgido em Corinto. A causa de não se formarem muitos cometas nem muitas vezes, e mais fora dos trópicos do que dentro, é o movimento do sol e dos astros, que não só expulsa o quente, como ainda desagrega o que se condensa. E a principal, causa é que a maior parte se concentra na região da Via Láctea. Oitavo capítulo. A Via Láctea. Digamos, pois, como e por que causa se forma e o que é a Via Láctea? Mas antes disso exponhamos primeiro, sobre este assunto também, o que foi dito pelos outros. De entre os chamados pitagóricos, alguns dizem que ela é um caminho. Uns dizem que é o caminho de um dos astros que caíram a quando dá falada a aniquilação de Feitonte, enquanto outros dizem que antigamente o sol percorria esse círculo, de modo que esse lugar ficou queimado ou sofreu algum outro fenômeno semelhante por ação do deslocamento deles. Mas é absurdo não compreender que, se realmente fosse essa a causa, seria necessário que também o círculo do zodíaco estivesse assim, e mais ainda do que a Via Láctea, pois todos os planetas se movem nele e não apenas o sol. E todo o círculo do zodíaco nos é visível, já que mesmo à noite vê-se sempre o seu semicírculo. Mas não parece ter sofrido nada desse tipo, exceto no caso em que uma parte dele se sobrepõe ao círculo da Via Láctea. Outros, seguidores de Anachagoras e Demócrito, dizem que a Via Láctea é a luz de certos astros. Certos astros não são iluminados pelo sol quando este se desloca para debaixo da terra. Por outro lado, a luz daqueles que são por ele iluminados não aparece, já que é impedida pelos raios de sol. Ora, a luz própria daqueles que a terra tapa, de tal modo que não são iluminados pelo sol, é que eles dizem que a Via Láctea. Mas é claro que também isso é impossível. Com efeito, a Via Láctea é sempre a mesma e está nos mesmos astros, é manifestamente um círculo grandíssimo, enquanto os que não são iluminados pelo sol são sempre diferentes, pelo facto de ele não permanecer no mesmo lugar. E seria necessário que, ao mover-se o sol, também se movesse a Via Láctea. Mas, de facto, isso manifestamente não acontece. Há demais, se, como agora se mostra nos estudos astronômicos, o tamanho do sol é maior do que o da terra e o intervalo dos astros para a terra é muitas vezes maior do que o intervalo do sol para a terra, assim como o do sol para a terra é muitas vezes maior do que o da lua para a terra, o cone proveniente do sol não reuniria os seus raios em algum ponto suficientemente distante da terra e tão pouco a sombra da terra, a chamada noite, estaria sobre os astros. Antes, necessariamente, o sol ilumina todos os astros e a terra não tapa nenhum deles. Existe ainda uma terceira posição sobre isso. Com efeito, alguns dizem que a Via Láctea é o reflexo da nossa vista em direção ao sol, como o cometa. Mas isto também é impossível. Com efeito, se o observador, o espelho e tudo quanto nele se vê estivessem parados, no mesmo ponto do espelho apareceria a mesma parte da imagem refletida. E se o espelho e o que nele se vê se movessem, a mesma distância relativamente ao observador que está parado, mas, um em relação ao outro, não houvesse nem a mesma rapidez nem sempre a mesma distância, seria impossível que a mesma imagem refletida. estivesse sobre as mesmas partes do espelho. Ora, os astros que se deslocam no círculo da Via Láctea, bem como o sol em direção ao qual se daria o reflexo, movem-se, enquanto nós permanecemos parados, estando eles afastados de uma distância constante e igual em relação a nós, mas não igual entre si. Com efeito, o Delfim aparece, às vezes, a meio da noite, outras de madrugada, enquanto as partes da Via Láctea permanecem as mesmas em cada lugar. Todavia, isso não deveria acontecer se esse fenômeno lhe. É a Via Láctea fosse uma imagem refletida e não fosse algo que acontece realmente nos próprios lugares. A de mais, a quem observe a noite, a Via Láctea também aparece na água e noutros espelhos desse gênero, mas como é possível, nesse caso, que a vista se reflita em direção ao sol? Por tudo isto, fica, pois, claro que a Via Láctea não é nenhum caminho de nenhum dos planetas, nenhuma luz dos astros não iluminados pelo sol, nenhum reflexo. E são mais ou menos essas posições apenas as de até agora transmitidas pelos outros sobre o assunto. Mas digamos nós mesmos o que é a Via Láctea, retomando um princípio por nós já estabelecido. Com efeito, foi dito antes que a parte extrema do que chamamos ar tem a capacidade do fogo, de modo que, quando o ar é desagregado pelo movimento, desprende-se uma composição do mesmo tipo que aquela que dizemos que os cometas são também. Deve pensar-se de certo que é um acontecimento desse tipo o que justamente se refere àquelas coisas, quando se gera uma tal excreção, não por si mesma e sozinha, mas por efeito de algum dos astros, seja das estrelas ou dos planetas. Estes aparecem, então, cabeludos, pelo facto de uma tal excreção seguir no seu deslocamento, assim como uma tal aglomeração segue o sol, aglomeração a partir da qual, dizemos nós, aparece o halo devido ao reflexo, quando calha que o ar se encontre temperado. É preciso compreender que o que ocorre a um só desses astros acontece por todo o céu e todo o deslocamento de cima. Com efeito, é lógico pensar que, se o movimento de um só astro produz efetivamente algo desse tipo, também o movimento de todos os astros o produzirá, inflamando o ar e desagregando, ó, devido ao tamanho do círculo, e mais ainda no lugar em que sucede estarem os mais densos, numerosos e maiores dos astros. O círculo do zodíaco, dissolve, pois, uma tal composição devido ao deslocamento do sol e dos planetas. Justamente por isso, a maior parte dos cometas forma-se fora dos trópicos. E ainda, não se forma cabeleira nem à volta do sol nem à volta da lua, pois ambos desagregam uma tal aglomeração de maneira demasiado rápida para que esta possa constituir-se. Mas sucede que esse círculo em que a Via Láctea aparece aos que a veem é grandíssimo e, pela posição, dispõe-se de tal modo que se estende muito para lindos trópicos. Ademais, o lugar está repleto de astros, dos maiores e dos mais brilhantes, e ainda de astros chamados dispersos. Isso é possível de ver claramente até mesmo com os olhos, de modo que, por causa deles, essa aglomeração concentra-se toda e sempre continuamente. E aqui está, um sinal. A luz do próprio círculo é maior naquele dos dois semicírculos que tem o desdobramento. Neste, os astros são mais numerosos e mais densos do que no outro semicírculo, já que a luminosidade não se forma devido a nenhuma outra causa senão ao deslocamento dos astros. Com efeito, se a luz se forma naquele círculo onde está a maior parte dos astros e, dentro dele, naquela parte onde parecem estar concentrados os astros, por tamanho e por número, é plausível assumir que esta seja a causa mais apropriada do fenômeno. Observe-se o círculo, bem como os astros dentro dele, a partir do desenho. Quanto aos astros chamados dispersos, não é possível situá-los na esfera deste modo pelo facto de nenhum deles ter, cada um, uma posição completamente manifesta, ainda que sejam visíveis para os que olham para o céu. De entre os círculos, apenas nestes espaços intermédios estão repletos de astros deste tipo, enquanto nos outros manifestamente esses astros deixam intervalos vagos. Por, conseguinte, se para o aparecimento dos cometas aceitamos essa causa como razoável, também em relação à Via Láctea devemos julgar do mesmo modo. Com efeito, lá a cabeleira é um fenômeno que se produz à volta de um único astro, enquanto aqui esse mesmo fenômeno acontece à volta de um certo círculo. Ou seja, a Via Láctea é, para dar como que uma definição, uma cabeleira do círculo maior devida à excreção. Por isso, conforme dissemos anteriormente, não se formam muitos cometas nem frequentemente, pelo facto de que continuamente, durante cada revolução, uma tal composição foi ou está a ser sempre segregada para esse lugar. Falamos, pois, acerca do que se produz no mundo à volta da Terra que é contígua aos deslocamentos, tanto da carreira dos astros como da chama ardente, e ainda dos cometas e da chamada Via Láctea. Esses são, mais ou menos todos os fenômenos que aparecem nesse lugar. Nono capítulo. Fenômenos que ocorrem na região comum do ar e da água. Falemos sobre o lugar que, por posição, é segundo depois deste, mas primeiro à volta da Terra. Ele é um lugar comum à água, ao ar e às coisas que ocorrem na geração dela no alto. Deve-se também compreender, os princípios e as causas de todas estas coisas do mesmo modo. O ciclo da água e do ar. Por um lado, o primeiro e principal dos princípios, enquanto aquilo que move, é o círculo pelo qual o deslocamento do Sol, desagregando e agregando os corpos, por ficar próximo ou mais distante deles, é manifestamente causa da geração e da corrupção. Por outro lado, uma vez que a Terra permanece imóvel, o úmido à volta dela desloca-se para cima, evaporando-se por efeito dos raios de Sol e do calor restante proveniente de cima. Mas quando o calor que a conduziu para cima a abandona, tanto porque, por um lado, se espalha em direção ao lugar de cima, como porque, por outro, se extingue pelo facto de se elevar mais longe no ar acima da Terra, o vapor condensa-se de novo, arrefecido pela perda do quente e pelo lugar. E de ar torna-se água e, tendo, se tornado água, de novo se desloca para a Terra. A exalação que provém da água é vapor, enquanto a que provém do ar e se transforma em água é nuvem. E o nevoeiro é um resíduo da agregação em água de uma nuvem. Por isso, é mais um sinal de bom tempo do que de chuva. O nevoeiro é como que uma nuvem é estéreo. Ora, gera-se um círculo, este que imita o círculo do Sol. Com efeito, ao mesmo tempo, aquele muda para os lados e este para cima e para baixo. Deve pensar-se nisso como um rio, comum ao ar e a água, que flui em círculo para cima e para baixo. Com efeito, quando o Sol está perto, o rio do vapor flui para cima, quando o Sol se afasta, o da água flui para baixo. E isso tende a gerar-se ininterruptamente, segundo esta ordem, de modo que, se efetivamente os antepassados falavam de oceano de modo enigmático, talvez entendessem esse rio que flui em círculo à volta da Terra. Chuvas. Ora, sendo o úmido sempre conduzido para cima, devido ao poder do quente, e sendo de volta levado para baixo, em direção à Terra, devido ao arrefecimento, esses fenômenos e algumas das suas variedades dispõem de nomes próprios. Quando se desloca em pequenas partículas chama-se chuvisco, quando se desloca em grandes partículas chama-se aguaceiro. Décimo capítulo. O orvalho e a geada. Do vapor que sobe durante o dia, quanto não se elevar, devido a pouca quantidade de fogo que o conduz para cima, em proporção com a água que é conduzida para cima, volta a cair à noite, ao arrefecer, e é chamado quer orvalho quer geada. Geada, quando o vapor gela antes de se condensar novamente em a água, o que sucede no inverno e sobretudo em lugares frios. Orvalho, quando o vapor se condensa em água, mas nem o calor é suficiente para secar o que se elevou, nem o frio suficiente para congelar o próprio vapor, pelo facto de o lugar ou a hora serem mais quentes. O orvalho forma-se mais quando há bom tempo e em lugares onde há tempo melhor. E a geada, como se disse, nas condições contrárias. Porque, evidentemente, o vapor é mais quente do que a água, pois ainda retém o fogo que o faz subir, de modo que congelá-lo é obra de uma maior quantidade de frio. Mas ambos formam-se em tempo claro e sem vento. Com efeito, o vapor nem será elevado sem tempo claro, nem poderá condensar-se com vento a soprar. Eis um sinal de que estas coisas se formam pelo facto de o vapor não se elevar até muito longe. Nas montanhas, não se forma a geada. Uma das causas é esta. O vapor sobe a partir de lugares oucos e com muita água, de modo que o calor que o eleva, como se transportasse muita carga, não consegue elevá-lo para um lugar muito nas alturas. Antes, ainda próximo da Terra, deixa-o cair de novo. A outra causa é que o ar que sopra nos lugares altos é também o que mais sopra, o que dissolve uma tal condensação. Em todo lado, o orvalho forma-se com os ventos do sul e não do norte, exceto no ponto, aí ao contrário, forma-se com os ventos do norte ou não do sul. Mas a causa é a mesma que aquela pela qual se forma quando faz bom tempo e não no inverno. O vento do sul produz bom tempo e o do norte mau tempo, pois é frio, de tal modo que, pelo mau tempo que traz, extingue o calor da exalação. Mas no ponto O, vento do sul não produz tempo suficientemente bom para que se forme vapor, enquanto o vento do norte, repelindo calor por causa do seu frio, concentra de tal forma que este se evapora muito mais. Mas, é possível ver isso acontecer muitas vezes mesmo em lugares fora do ponto. Os poços evaporam-se mais com o vento do norte do que com o do sul. Mas os ventos do norte extinguem a exalação antes que uma certa massa se condense, enquanto, com os ventos do sul, a exalação tem condições de se concentrar. Porém, a própria água não se solidifica aqui do mesmo modo que no lugar onde estão as nuvens. Décimo primeiro capítulo. A chuva, a neve e o granizo. Daí vem regularmente três corpos que se condensam por arrefecimento. A água da chuva, a neve e o granizo. Destes, dois formam-se, de maneira análoga e pelas mesmas causas pelas quais se formam os de baixo, diferenciando-se pelo mais e pelo menos, ou seja, pela maior ou menor quantidade. Com efeito, a neve e a geada são o mesmo, assim como a chuva e o orvalho, mas, num caso, forma-se em grande quantidade e, no outro, em pequena. A chuva forma-se de uma grande quantidade de vapor que arrefece, a causa disso é o facto de serem grandes o tempo e o lugar no qual e a partir do qual é recolhido. Já o orvalho forma-se em pouca quantidade. A sua formação é efêmera e o lugar, pequeno. Mostra o facto de a sua formação ser rápida e a massa ser pequena. De modo semelhante a geada e a neve. Quando se solidifica a nuvem, é neve, quando o vapor, geada. Por isso, ambas são idício de tempo ou de regiões frias. A nuvem e o vapor não se solidificariam, tendo em si ainda uma grande quantidade de calor, se o frio exterior não predominasse. Com efeito, na nuvem fica ainda muito do calor deixado pelo fogo que evapora a umidade a partir da terra. E o granizo forma-se lá em cima, mas no que se evapora junto à terra não há isso. Como dissemos, assim como lá se forma neve, aqui forma-se geada, e assim como lá se forma chuva, aqui orvalho. Mas, ao granizo que lá se forma não corresponde é aqui algo de semelhante. E ficará patente a causa quando falarmos sobre o granizo. Décimo segundo capítulo. O granizo, continuação. Acerca da sua formação, devemos tomar em consideração ao mesmo tempo tanto as circunstâncias que não nos fazem hesitar quanto as que parecem ser inexplicáveis. O granizo é, sim, gelo, mas a água solidifica-se no inverno, enquanto as granizadas formam-se sobretudo na primavera e no outono. Secundariamente, às vezes, também no fim do verão, mas poucas vezes no inverno, e quando o frio é menor. Ademais, geralmente as granizadas formam-se nos lugares com o tempo melhor, enquanto os neveões, nos mais frios. É estranho também que a água se solidifique no lugar de cima. Nem é possível que se solidifique antes de se ter convertido em água primeiro, nem a água é capaz de permanecer suspensa no ar durante tempo algum. Mas tão pouco é, como as gotas de água conduzidas para cima devido à sua pequenez e que permanecem assim pelo ar, tal como, muitas vezes, terra ou ouro, devido ao seu parcelamento em pequenas partes, flutuam sobre a água, assim também a água flutua sobre o ar, até que, juntando-se muitas pequenas, grandes gotas são levadas para baixo. Com efeito, não. É possível que isso aconteça no caso do granizo. As gotas solidificadas não se unem como as úmidas. E, pois, evidente, que a água em certa quantidade ficou parada no alto, pois, se não, em tal quantidade não se solidificaria. Uns parece, então, que a causa do fenômeno e da sua formação é que, quando a nuvem é projetada para o lugar de cima, que é muito frio pelo facto de terminarem aí os reflexos, a partir da terra, dos raios solares, a água, indo para lá, solidifica-se. Por isso, o granizo forma-se mais no verão e nas regiões quentes, já que o quente empurra as nuvens para cima, mais longe da terra. Ora, acontece que é nas terras muito altas que menos se produzem granizadas. No entanto, deveriam formar-se aí sobretudo, como é sobretudo nas terras muito altas que vemos formar-se a neve também. Ademais, muitas vezes veem-se nuvens deslocarem-se, com estrondo, bem perto da própria terra, tanto que é amedrontador para aqueles que ouvem e veem, porque virá algo maior. Às vezes, porém, mesmo quando essas nuvens são vistas sem estrondo, forma-se muito granizo, e de tamanho inacreditável, bem como de figuras não arredondadas, pelo facto de o seu deslocamento não durar muito tempo, porque a solidificação se deu perto da terra e não como a que eles dizem. Ora, necessariamente, as grandes granizadas formam-se por efeito do que é maximamente responsável pela solidificação. Com efeito, o granizo é gelo e isso é evidente para todos. Mas as pedras de granizo que não têm forma arredondada são grandes. E isso é sinal de que se solidificaram perto da terra, pois as que vêm de longe desgastam-se, isto é, tornam-se esféricas, quanto à figura, e pequenas de tamanho, por atravessarem uma grande distância. Que a solidificação aconteça, então, não pelo facto de a nuvem ser projetada para o lugar de cima, que é frio, está claro. Mas, como vimos, que o quente e o frio se compelem um ao outro, por isso, nas estações quentes, os subterrâneos estão frios e, nas frias, quentes, é preciso considerar que isso se dá também no lugar de cima, de modo que, nas estações mais quentes, o frio, compelido para o interior por causa do calor circundante, produz, às vezes, por um lado, uma chuva rápida a partir de uma nuvem. Por isso também, as gotas são muito maiores nos dias quentes do que no inverno e as chuvas são mais violentas. Diz-se que, são violentas quando são mais intensas e mais intensas devido à rapidez da condensação. E isso dá-se exatamente do modo contrário a como diz Anachagoras. Enquanto ele diz que a nuvem sofre isso quando ela se dirige para o ar frio, nós dizemos que é quando a nuvem desce para o ar quente e tanto mais quanto mais quente é o ar. Quando o frio interior das nuvens ainda está muito compelido pelo quente exterior, solidifica a água que havia produzido e esta torna-se granizo. E isto acontece quando a solidificação é mais rápida do que o da queda da água. Se a água se desloca durante um certo tempo, enquanto o frio, sendo intenso, solidifica a água num tempo menor que esse, nada impede que a água se solidifique estando suspensa no ar, se justamente a solidificação ocorre em tempo menor do que o da queda. E quanto mais próxima da terra e compacta é a solidificação, mais violenta é a chuva e maiores são as gotas e as pedras de granizo, pelo facto de se terem deslocado por um curto espaço. E as gotas grandes não caem serradas, por essa mesma causa. O granizo forma-se menos no verão do que na primavera ou no outono, mas mais no verão do que no inverno, porque o ar do verão é mais seco, enquanto na primavera ainda é úmido e no outono já começa a umedecer. E, às vezes, como dissemos, forma-se granizo também no fim do verão, pela mesma causa. A de mais, para a rapidez da solidificação contribui também o facto de a água ter sido previamente aquecida, pois mais rapidamente arrefece. Por isso, muitas pessoas, quando querem arrefecer a água rapidamente, expõem na primeira o sol. E os que vivem no ponto, quando montam tenda sobre o gelo para a pesca, com efeito, pescam perfurando o gelo, derramam água quente sobre as canas, por se solidificarem assim mais rapidamente. Com efeito, usam o gelo como o chumbo, para que as canas fiquem fixas. Por outro lado, a água que se condensa, nas regiões e nas estações ensolaradas, rapidamente se torna quente. E na Arábia e na Etiópia as chuvas caem no verão e não no inverno, aliás, com violência e várias vezes durante o mesmo dia, pela mesma causa. Com efeito, as nuvens arrefecem rapidamente pelo facto de serem compelidas, o que sucede devido ao extremo calor da região. Sobre a chuva, o orvalho, a neve, a geada, o granizo, por que causas se formam e qual é a sua natureza, baste quanto dito acima. Décimo terceiro capítulo. Os ventos, os rios e os mares. Falemos sobre os ventos e todos os sopros, assim como sobre os rios e os mares, primeiro examinando, acerca deles também, as dificuldades que se nos apresentam a nós mesmos. Com efeito, o vento, como acerca do resto, também acerca destas coisas nada ouvimos dizer que não pudesse ter sido dito por uma pessoa qualquer. Os ventos. Há alguns que afirmam que vento é o chamado ar, quando se move e sopra, enquanto esse mesmo ar, quando se condensa, é outra vez nuvem e água, dado que a água e o sopro têm a mesma natureza e o vento é movimento de ar. Por isso, até entre aqueles que querem falar sabiamente, alguns afirmam que todos os ventos são um vento só, pois acontece que o ar que se move e o ar todo também é um só e mesmo ar, e que os ventos parecem não diferir em nada, diferindo apenas pelos lugares donde calha cada um soprar, falando de modo muito semelhante ao de alguém que achasse que também todos os rios são um só rio. Por isso, melhor fala a gente comum, sem investigação, do que aqueles que, com investigação, falam desse modo. Se, com efeito, todos, os rios fluíssem a partir de uma única origem e do mesmo modo lá, no outro caso, os ventos, diriam algo plausível aqueles que falam assim. Mas se se passa mesmo aqui e lá, é evidente que essa argúcia será falsa. Ora, eis o que requer pelo menos um exame adequado. O que é o vento e como se forma, o que o move, bem como donde vem o princípio deles e se se deve, pois, conceber o vento como soprando a partir de um vaso até que o vaso se esvazie, como se saísse de odres, ou, como também pintam os pintores, emitindo o princípio a partir deles mesmos. Os rios. Alguns parece que também acerca da formação dos rios as coisas são de modo semelhante. A água conduzida para cima pelo sol que cai de volta sob forma de chuva, tendo-se concentrado debaixo da terra, flui de uma grande cavidade, ou todos os rios de uma única cavidade, ou cada um de uma diferente. E, segundo eles, nenhuma água nova se forma, mas aquela que foi recolhida durante o inverno em tais reservatórios constitui o caudal dos rios. Por isso, ainda segundo eles, no inverno os rios fluem sempre com maior volume do que no verão e alguns são perenes, enquanto outros não o são. Dizem que são perenes, que fluem continuamente, todos aqueles cuja água recolhida é muita, devido ao tamanho da cavidade, de modo que dura, isto é, não se esgota antes de voltar outra vez a água cluvial no inverno, enquanto todos aqueles cujos reservatórios são menores, devido à escassez da água, extinguem-se, por se ficarem antes de a água do céu voltar, pois o vaso esvazia-se. Todavia, se alguém quiser, produzindo diante dos olhos uma espécie de reservatório, pensar a quantidade de água que fluem continuamente cada dia, será algo de evidente. Aquilo que recebesse toda a água que fluem durante um ano ultrapassaria em grandeza a massa da terra, ou não faltaria muito. Ora, embora seja claro que ocorrem também muitos reservatórios desse tipo, em muitas partes da terra, e, não obstante, absurdo não considerar que também se gera água a partir de ar dentro da terra, exatamente pela mesma causa que sobre a terra. Por conseguinte, se, efetivamente, aí o ar que se evapora se condensa em água devido ao frio, deve considerar-se que esse mesmo fenômeno ocorre por efeito do frio também dentro da terra e que não apenas se gera nela a água já segregada, e que ela flui, mas também que se gera continuamente mais. Além disso, ainda que a água não seja gerada desta maneira e, pelo contrário, já esteja disponível cada dia, a origem dos rios não é como se fossem lagos separados debaixo da terra, como alguns dizem. Antes, do mesmo modo que, no lugar acima da terra, se condensam pequenas gotas de água e estas, por sua vez, se juntam com outras, até que no fim a água da chuva caia em massa, assim, também dentro da terra, inicialmente a água é derramada a partir de pequenas gotas e vai para como que um único ponto da terra, as origens dos rios. A própria prática mostra-o. Aqueles que constroem irrigações, conduzem a água por meio de fossos e canais, porque a terra sua a partir das regiões elevadas. Por isso, também as correntes dos rios parecem fluir das montanhas e a maioria dos grandes rios flui a partir das grandes montanhas. De modo semelhante, a maioria das nascentes está junto das montanhas e dos lugares elevados, enquanto nas planícies, sem contar os rios, pouquíssimas se formam. Com efeito, os lugares montanhosos e elevados, suspensos como que numa esponja densa, aos poucos, mas em muitos lugares, fazem jorrar e derramam a água, pois recebem muita quantidade da água que cai, pois que diferença faz que o perímetro seja concavo e curvo para cima ou convexo e curvo para baixo. De ambos, os modos conterá a mesma massa de corpo, e arrefecem no vapor que sobe, condensando-o, por sua vez, em água. Por isso, como dissemos, os rios maiores parecem fluir das montanhas maiores. Demonstração cartográfica. Isto fica claro para quem observa os mapas da Terra. Quanto aqueles que os relatores, por ventura não viram por si mesmos, desenharam, nos deste modo a partir das informações obtidas de cada um deles. Na Ásia, então, vê-se a maioria dos grandes rios fluir a partir do monte chamado Parnaso e aceite que este é o maior monte de todos os que ficam para a aurora de inverno. Com efeito, a quem já o atravessou, aparece o mar exterior, cujo limite não é conhecido dos de cá. Deste monte fluem, pois, vários rios, entre os quais o Bactro, o Quaspis, o Araxis, enquanto o Tanais, que deste último a uma parte, se separa em direção ao lago Meotes. E dele também flui o Indo que, entre todos os rios, tem o caudal mais volumoso. Do Cáucaso fluem muitos rios diferentes que se destacam tanto pelo caudal quanto pela extensão, entre os quais o Fases. Com efeito, o Cáucaso é o maior monte, em volume e altura, entre aqueles que ficam para a aurora estival. Um sinal da sua altura é que é visto tanto desde as chamadas profundezas como desde os navios que entram no lago. Ademais, os seus cumes são iluminados pelo Sol até a terceira parte da noite, antes da aurora e depois do entardecer. Um sinal do seu volume é o facto de ter muitos sítios, em que vivem muitos povos e em que se diz que há grandes lagos. Apesar disso, diz-se que todos os sítios são visíveis até o último pico. Da Pirene, este é um monte que fica para o Ocaso Equinocial, na Céltica, fluem o Istro e o Tartesso. Este corre para fora das colunas de Heracles, enquanto o Istro corre por toda a Europa em direção ao Chino. A maioria dos outros rios vai para o norte, a partir dos Montes Hercínios. Estes, por sua vez, são os maiores, em volume e em altura, dessa região. Abaixo do norte, acima dos confins da Sítia, estão as chamadas ripas, sobre o tamanho das quais as histórias contadas são por demais fabulosas. Mas, segundo se diz, a maioria e os maiores dos outros rios, depois do Istro, fluem, pois, daí. De modo semelhante, na Líbia, alguns rios fluem dos Montes Etiópios, como Egon e Unizes, enquanto os maiores entre os que receberam um nome, como o chamado Cremetes, que corre para o mar exterior, bem como o primeiro curso do Nilo, fluem dos chamados Montes da Prata. Entre os rios da região grega, o Aquilou vem do Pindo, bem como o Ínaco, enquanto o Estrimon, o Nesto e o Hebro vem os Três do Escombro. Mas muitos cursos também vêm do Rodope. Podercia. Descobrir que também os outros rios fluem de modo semelhante, mas como prova mencionamos estes. Mesmo no caso de aqueles que fluem de pântanos, acontece que os pântanos, por sua vez, encontram-se quase todos no sopé de montanhas ou em lugares que se elevam gradualmente. Conclusão sobre os rios. Que não se deva, pois, considerar que as origens dos rios se formam assim, isto é, como que de cavidades já definidas, está claro. Com efeito. Nem, por assim dizer, todo o espaço da Terra seria suficiente, como tão pouco das nuvens, se devesse fluir apenas a água existente, sem que uma parte fosse, embora e outra fosse gerada, mas sempre se extraísse de água existente. E o facto de terem as suas fontes no sopé das montanhas prova que o lugar dispensa água pela confluência lenta e paulatina, a partir de muitas transpirações. E assim se formam as fontes dos rios. Não obstante, considerar que existam tais lugares com uma grande massa de água, como que lagos, não é absurdo, exceto que não são tão grandes para que tal aconteça. Como tão pouco seriam se alguém achasse que o são as fontes visíveis dos rios, já que a quase maioria dos rios flui a partir de nascentes. Dá, pois, na mesma considerar que aqueles ou que estas são o corpo todo da água. Que existem tais precipícios e brechas na Terra, mostram-nos rios que são engólidos. Isso sucede em muitos lugares da Terra. Por exemplo, no Peloponeso, na região da Arcádia, há muitíssimas coisas desse gênero e a causa é que, sendo montanhosa, a Arcádia não possui saídas dos lugares concavos para o mar. Esses lugares que se enchem de água e que não têm escoamento para se acham uma passagem para as profundezas, sob a força exercida pela água que chega de cima. Na zona da Grécia, casos desse tipo são bastante pequenos, mas há pelo menos o lago no sopé do Cáucaso, que os de lá chamam mar. Com muitos rios grandes desaguando e não têm delescoamento visível, desemboca debaixo da Terra, na região dos Coraxós, à volta das chamadas profundezas do ponto. E estas são uma profundeza do mar de algum modo ilimitada. Pelo menos ninguém, sondando, conseguiu até agora encontrar um limite. E aí, a cerca de 300 estádios de distância desta Terra, emede água doce sobre uma grande região, ainda que não contínua, mas dividida em três partes. E pela alegura um certo rio não menor do que o Ródano é engolido e de novo emerge noutro lugar, e o rio Ródano é navegável. Décimo quarto capítulo. As mudanças climáticas. Nem sempre os mesmos lugares da Terra são úmidos ou secos, mas mudam segundo a formação ou o desaparecimento dos rios. Por isso, as zonas de terra firme e de mar também mudam e nem sempre umas permanecem terra e outras mar o tempo todo, mas forma-se mar onde havia terra seca e onde agora há mar outra vez aí haverá terra. Entretanto, é preciso considerar que esses fenômenos acontecem segundo uma certa ordem e periodicidade. Princípio e causa deles é que também as partes internas da Terra, tal como os corpos das plantas e dos animais, têm maturidade e velhice, exceto que a estes não lhes acontece sofrerem estas coisas por partes, mas necessariamente tudo amadurece ou decai ao mesmo tempo. Porém, a Terra isso acontece por partes, devido ao frio e ao calor. Estes, por sua vez, aumentam ou diminuem devido ao Sol e ao seu deslocamento circular e, devido a eles, as partes da Terra recebem também uma potência diferente, de forma que, até certo ponto, podem permanecer submersas e, em seguida, secarem e envelhecerem outra vez. Mas outros lugares renascem e tornam-se submersos por partes. Necessariamente, as fontes desaparecem dos lugares que se tornam secos e, isso acontecendo, os rios, primeiro, de grandes tornam-se pequenos e depois, no fim, secos. E, quando os rios mudam de lugar, desaparecendo de um ponto e formando-se proporcionalmente noutros, o mar também muda. Com efeito, ao retirar-se de onde, expulso pelos rios, transbordara, o mar necessariamente torna seca a Terra, mas onde, enchendo devido aos caudais, o mar se ficará por cobrir-se de sedimentos, aí necessariamente de novo se encharca. Mas, uma vez que toda a formação natural sobre a Terra se dá gradualmente e em períodos de tempo extremamente longos em comparação com a nossa vida, passa despercebido que essas coisas ocorrem e a extinção e destruição de povos inteiros acontecem antes que a transformação dessas coisas seja lembrada do princípio ao fim. As destruições maiores e mais rápidas acontecem nas guerras, enquanto outras, devido a epidemias e outras ainda, devido a fomes. E algumas destas são grandes, enquanto outras, paulatinas, de modo que também as migrações de tais povos passam despercebidas pelo facto de uns abandonarem a região e outros permanecerem até o fim, isto é, até a região já não conseguir alimentar quantidade nenhuma de gente. Ora, é plausível que, desde a primeira até a última imigração, decorram largos espaços de tempo, de modo que ninguém se lembra que, mesmo que os que ainda se deixam ficar sobrevivam, as transformações sejam esquecidas, devido ao grande lapso de tempo. Do mesmo modo, é preciso considerar que também passa despercebido a cada um dos povos quando se deu a primeira colonização daqueles lugares que estavam em mudança, isto é, que, de pantanosos e úmidos, se tornavam secos. Com efeito, também aqui a evolução acontece aos poucos e ao longo de muito tempo, de modo que não se tem lembrança de quem foram os primeiros a chegar, quando e como encontraram o lugar, como aconteceu no Egito também. Com efeito, é evidente que também esse lugar está a tornar-se cada vez mais seco que toda a região. É uma sedimentação do rio Nilo, mas, devido ao facto de os vizinhos se estabelecerem aos poucos, à medida que os pântanos se tornam secos, a extensão de tempo apaga a lembrança de o começo. E, pois, evidente também que todas as suas desembocaduras, exceto uma, a canópica, são produzidas pela mão humana e não são próprias ao rio, e antigamente o Egito era as chamadas tegas. Mostro também a Mero, que é, por assim dizer, tão recente em relação a tais mudanças. Com efeito, ele faz menção deste lugar, como se Mênfis ainda não existisse de todo ou como se não fosse tão grande. E é plausível que assim seja, pois os lugares de baixo foram ocupados depois dos de cima. Os mais próximos da sedimentação são necessariamente pantanosos durante mais tempo, pelo facto de sempre se encharcarem mais os últimos. Entretanto, esse lugar muda e de novo fica fértil, pois, secando-se, os lugares voltam a ficar bons, enquanto os que antes eram bem temperados, uma vez que se secam em demasia, voltam a ficar piores. Isso mesmo aconteceu, na Grécia, na terra dos argivos e dos micênicos. No tempo da guerra de Troia, Argos, por ser pantanosa, conseguia alimentar poucos seres humanos, enquanto Micenas estava bem, por isso, era mais honrada, mas agora ao contrário, pela causa já adiantada. Esta tornou-se árida é, completamente seca e as terras antes áridas daquelas são agora fecundas, pelo facto de se encharcarem. Da mesma forma, pois, que isso aconteceu num lugar pequeno, é preciso pensar que o mesmo acontece também em lugares grandes e terras inteiras. Aqueles que os olham por pequenas partes acham que a causa de todos esses acontecimentos é a mudança do todo, entendendo que o universo está a transformar-se. Por isso, também o mar está a diminuir, dizem eles, entendendo que está a secar, porque é manifesto que agora há mais lugares do que antes estão a sofrer isto. Mas, disto, uma parte é verdade e outra não. Numerosos são os lugares que dantes estavam submersos e agora são terra firme. Não obstante, verifica-se também o contrário. Com efeito, se observarem a Terra em muitas partes, encontrarão o mar tendo avançado. Mas não é preciso crer que a causa disso seja a transformação do mundo. Seria ridículo que o todo moveisse devido a pequenas, mínimas mudanças e, sem dúvida, a massa e o tamanho da Terra não são nada adiante de todo o universo. O GRANDE INVERNO Antes, é preciso assumir que a causa de todos esses acontecimentos é que, como o inverno entre as estações do ano, assim, há intervalos de tempos estabelecidos e ao longo de algum grande período de tempo, se verifica um grande inverno, bem como um excesso de chuvas. Mas, este último nem sempre nos mesmos lugares e sim como o chamado dilúvio de Deucalião. Este também aconteceu principalmente em terra grega e, dentro desta, na antiga Élade, e esta fica cerca de Buduna e do rio Aquilou. Este mudou de curso em vários lugares. Habitavam aí os selos e os outrora chamados gregos e hoje helenos. Quando quer que haja, pois, um tal excesso de chuvas, deve presumir-se que será suficiente por muito tempo. E tal como, agora, alguns dizem que a causa do facto de, entre os rios, alguns serem peremes e outros não, é o tamanho das voragens debaixo da terra, enquanto nós dizemos que é o tamanho dos lugares elevados, bem como a sua grande densidade e frieza, com efeito, estas acolhem, conservam e produzem a maior quantidade de água, e nós dizemos que a água abandona prematuramente aquelas em que assenta uma pequena ou porosa, rochosa e argilosa constituição de montanhas, é preciso, pois, crer que desse modo acontece também naqueles em que se formaram tal deslocamento do úmido que torne perene a umidade desses lugares. E, com o tempo, esses lugares secam mais, enquanto as outras, as ricas em água, menos, até que venha outra vez o início do mesmo ciclo. Sedimentação. Uma vez que necessariamente se dá alguma mudança do todo, ainda que não geração e destruição, se efetivamente o todo permanece, necessariamente, como dizemos, nem sempre os mesmos lugares são úmidos, devido ao mar e aos rios, ou secos. E os factos mostram, no, manifestamente, a região daqueles que dizemos serem os mais antigos dos homens, os egípcios, foi a toda ela obra do rio. E isso é claro. Para quem observa a própria região, bem como é prova suficiente o que aconteceu com o mar vermelho, um dos reis tentou escavar um canal até aí, com efeito, não seria de pouco proveito para ele se o lugar se tornasse todo navegável. E disse que Césostris foi o primeiro dos antigos a empreender essa obra, mas encontraram um mar mais alto do que a terra. Por isso, aquele, antes, e Dário, depois, pararam as escavações, para que o curso do rio não ficasse completamente danificado, ao misturar, se com o mar. E, pois, evidente que nessa região tudo era um só mar contínuo. Por isso também, a região de Amdan, na Líbia, aparece, estranhamente, mais baixa e côncava do que as regiões abaixo. É claro que aqui, quando se deu um assoreamento, formaram-se lagos e terra firme, com o passar do tempo, a restante água pantanosa, secando, já se foi entretanto. E também as terras ao redor do lago Miotes cresceram tanto, devido à sedimentação dos rios, que agora, para o comércio, navegam barcos de tamanho muito menor do que há 60 anos. Por, conseguinte, é fácil concluir por analogia que, no início, como muitos dos lagos, também este é obra de um rio que, no fim, todo ele se cará necessariamente. E também o bósforo sempre fluem devido à sedimentação e ainda é possível ver com os próprios olhos de que modo isso acontece. Quando a corrente de aluvião vinda da Ásia produziu uma barreira, por trás desta formou-se, no início, um pequeno lago. Em seguida, este secou e, depois disso, à sua frente, formou-se uma outra barreira, bem como um lago à frente desta. E isto aconteceu assim sempre sucessivamente da mesma forma. Ocorrendo isto muitas vezes, necessariamente se forma, com o passar do tempo, uma espécie de rio, e este também, no final, há de ficar seco. E, pois, evidente que, como o tempo não se esgota e o todo é eterno, nem o tanais nem o nilo fluíram sempre, mas que antes era seco o lugar donde fluem. A atividade deles tem um limite, enquanto o tempo não tem. É apropriado dizer isso igualmente sobre os outros rios. Mas, se efetivamente os rios se formam e se extinguem e nem sempre os mesmos lugares da Terra são submersos, também o mar necessariamente se transforma do mesmo modo. Uma vez que, do mar, algumas partes retrocedem e outras avançam sempre, é evidente que, de toda a Terra, nem sempre as mesmas partes são mar e terra firme, mas todas mudam com o tempo. Está, pois, dita a razão pela qual nem sempre as mesmas partes da Terra são secas nem sempre as mesmas são navegáveis e por qual causa tais coisas acontecem. Está igualmente dito porque é que, entre os rios, alguns são peremes e outros não. M's e outros não.